Hipnos na tela junto com o seu companheiro, filho, não sei o que, com oneiros, é do Hipnos e nesse vídeo nós vamos fazer aquele compilado de vários dias com um único objetivo pegar dois oneiros pra conta e aí, como que você fez esse planejamento, Ney? eu já postei o vídeo no canal, né, de como eu pretendo fazer pra pegar os dois oneiros é a parte teórica, tá, pegar aí 300 fragmentos mas eu espero que venha uma cópia por suma e a segunda cópia a gente pega aí via sumos mesmo por fragmento mas o objetivo é pegar dois isso vai ser por uma cópia, né, um sumo ou ir por fragmento, ou dois sumos, né vindo aí ele inteiro, ou vai ser 300 fragmentos isso a gente vai descobrir nesse vídeo, tá e aí a gente, quem sabe, deixa pra uma próxima oportunidade aí de um personagem B.O.P. quando a gente ficar com poucos livros que sim, a gente tá com poucos livros aqui a gente quer guardar livro pro Shura pra fechar também o treinamento do Shura e essa aí é a temática vamos ver se eu vou conseguir fazer a troca limitada do livro azul então são muitas coisas que vai ter aqui nesse vídeo então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do NXS de vídeo de compilados de sumo lembrando que já tem um vídeo no canal dos sumos até pegar na minha conta secundária provavelmente eu devo ter postado, né que já estava no meu planejamento no primeiro dia de postar o nosso oneiros jogando com ele 1333 pra vocês conferirem como é ele sentar com as skills tudo 5, tá e o que que eu achei de jogar com ele assim também na minha conta secundária e se você quiser ver o planejamento antes de conferir esse vídeo dá um pausa nesse vídeo dá uma colada nos cards só lembrar também deixando o comentário fixado tá e aí você vê o outro vídeo como é a parte teórica porque agora nós vamos começar a parte prática fechou? então vamos ver aqui o sumo do oneiros né ele aparecendo aqui pra mim é o oneiros eu pretendo deixar ele eu tô pensando se eu deixo ele 1455 ou 1545 né ainda não sei como que eu vou deixar o meu mas comenta aí como que vocês deixaram seu neiros dá um pausa comenta aí ó meu neiros ficou desse jeito e por tal motivo né como é justifica aí também que é bom mas eu ainda vou avaliar se eu vou deixar o skill 3 dele no nível 5 ou não ou vou deixar no nível 4 beleza então né como esse vídeo vai ser compilado de duas semanas talvez eu vou dando algumas informações respondendo alguns comentários posteriores aí também sei lá o que que eu vou criar de conteúdo de entretenimento pra vocês então começou agora o sonho dois oneiros na conta e foi vamos lá oneiros tirei o alto-falante né porque não gosto do alto-falante ah beleza vamos ver se o do upheat também foi bom eu comecei bem dessa vez eu não pedi no auxílio da legião fragmento né porque eu normalmente uma das primeiras coisas que eu faço é pedir alto-falante da legião algum fragmento não pedi pra eu pedir aqui do oneiros pra receber também doação da minha conta secundária e esperar né se alguém tem a caridade de me doar também nesses intervalos aí do se eu pegar o oneiros porque é muito importante doação porque uma gema é aproximadamente ó quatro gemas é aproximadamente um um que gente um fragmento tá veio o afrodite não preciso do afrodite e vamos pro último aqui ficamos abaixo da média a média que é pra ter aí oito fragmentos com quarenta sumos ficamos com sete que eu já vi o spoiler que vai vir umzinho né e referente a novos personagens não tivemos nada então pegar lá a restituição de quarenta e começar aqui no auxílio da legião já pedi meu oneiros é vou ser o primeiro a pedir o oneiros aqui e começar a fazer a doação da minha conta secundária pra pra essa daqui então vamos pro próximo dia indo para o nosso segundo dia vamos dar aqui as dez diárias aqui né vamos ver se vai vir algum ss né no no primeiro dia não sai porque eu saio no vídeo de atualização mas agora a gente tem aí essas dez diárias a mais opa não já quase dou o misplay aqui de gastar essas geminhas toscas aí hein então vamos lá oneiros nossa segunda rotação né de quarenta diárias aqui do oneiros então lembrando fechei com uma a menos né no dia anterior vamos ver se vai dar boa agora vai aparecer o oneiros e teve a izuhirra né agora que eu tô descobrindo que temos aí izuhircamos não cara temos aí izuhirra que eu tô muito muito hypado tem que pegar aí várias izuhirra a meta é tinta né eu gostaria muito de pegar tinta e izuhirra não consegui pegar acho que sete oito izuhirra nos centenas de sumos quatro cara ó já melhorou a média vamos pra terceira rodada vamos pra terceira rodada porque a izuhirra eu tô com umas inspirações pra testar com ela obviamente opa canon aí veio lindo demais cara aí a primeira izuhirra opa não sei se é erro né a izuhirra eles não eu acho que chegaria na próxima semana mas vocês estão vendo esse vídeo provavelmente já passou da próxima semana eu acho que seria a data mas eles anteciparam então ótimo né ótimo então fechamos aí a segunda com 20 mais 3 que eu vou pegar de restituição 23 fragmentos era pra estar com 22 então estamos com um a mais e bora então vamos para o nosso terceiro dia e vamos respondendo também comentários aqui alguns dias nesse compilado meu né então o bbgames mandou aqui pra mim é mais fácil comprar no emporio ao invés de tentar pegar aí esse dois banners né olha olha aqui no dois banners não pegar dois oneiros então também acho que é mais interessante mas vamos ver como é que vai sair isso daqui né porque só dá pra pensar em pegar dois que fica menos custoso quando tiver banner de duas semanas beleza obviamente se fosse um S de duas semanas igual já tivemos aí do cano de gêmeos por exemplo eu animaria até mais porém vamos ver o que que vai acontecer aqui no no oneiros né e obviamente você também vai ter 40 infinitos food a mais eu estou bem hypado em pegar aqui a Yuzu Heerra também então tipo assim o dar tiro 40 tiros eu acho mais interessante do que 40 é pegar um livro a vantagem do livro é que você escolhe quem vai upar skill aqui pode vir um S aleatório e vai vir 40 food vai vir o que mais 400 pontos de loja estrela né que você pode trocar em outros recursos aí também eu já perdi a minha conta de quantos que vai dar aqui eu não gosto muito de trocar livro eu prefiro dar 60 semanais né do que pegar o livro nossa deu 7 fragmentos ali deixa eu só ver aqui o tanto de tiros que eu já estou aqui falta só mais 10 aqui então seria esse aí o motivo um dos motivos né pra eu tentar pegar dois oneiros aqui eu não sei ainda né se vai vir um oneiros carta inteira ou não mas aqui a meta desse vídeo né pelo menos fazer a temática do vídeo vai ser pegar aí dois oneiros e pegar algumas de Zorri que eu estou muito hypado em fazer vídeo com ela então vamos fechar aqui o terceiro dia com 34 teremos mais 3 né 37 não sei se no Austro da Legião ainda vou ter mais alguns ou não beleza então vamos para o próximo dia nos comentários teve alguns jogadores né na dúvida porque com oneiros ele não está quebrando mais a tela na hora que ele usa a sua skill de custo 3 e assim ele não está quebrando mais a tela porque eles fizeram uma alteração no oneiros tá que é o seguinte ele só vai quebrar a tela caso ele elimine alguém que tenha lá a marca do sonho e aí ele vai causar o dano então fica bem interessante por causa disso porque você só sabe né que vai ativar o dano do oneiros que vai causar um dano absurdo quando aparecer que a tela do seu celular ou do seu monitor foi quebrada tá então fica aí uma curiosidade para quem não está sabendo porque com oneiros também não está quebrando mais a sua tela né que visualmente fica até legal mas é esse aí o motivo eles fizeram essa alteração que eu achei super bem-vindo e aí vocês gostaram dessa alteração ou não vocês preferiam que sempre tivesse aí a quebra de tela porque até mesmo fazendo meu vídeo do Sorento para o Sorento causar o dano ele tem um efeito diferente também se vocês não viram lá o Sorento DPS dá uma colada lá no vídeo do Sorento se eu lembrar vou deixar nos carques também e ele dá um efeito diferente é bacana ver quando isso acontece então vamos para nossas últimas 40 aqui e vamos para qual próximo dia o quarto dia quarto quinta sexta hoje é sábado hoje é o quarto dia né nós vamos para nosso quinto dia cadê Zuzurir não é Kaede é Zuzurir não veio dessa vez mas até que nossos fragmentos estão bons eu acho que eu não contei mas os fragmentos de hoje acho que veio bom então bora então Domingão vamos aí para nosso quinto dia hoje acordando cedinho né Domingão vamos dar aquele rolezinho mas antes a gente tem que gravar as nossas 40 mais 10 diárias e surgiu aí um comentário falando sobre o Cardio né sempre tem aquela galera olha veio um Death to Maior é muito bom falando querendo resgatar o Cardio né o Cardio que é um personagem até querido pela galera que leu o mangá e o que que acontece no Cardio ele perguntou o que que precisa para salvar o Cardio né e eu respondo para vocês o que tem para salvar o Cardio é somente o Cloth Repair quando eu lançar o Cloth Repair do Cardio talvez ele poderá ser salvo mas hoje não dá só tem alguns topplay dá para fazer algumas jogadas de mitagem né com o Cardio mas ele é muito difícil de jogar então só um Cloth Repair para deixar ele mais jogável ou um balanceamento que é meio difícil ter em algum personagem que ainda não teve o Cloth Repair não estou fazendo balanceamento nem personagem que já foi lançado né diga-se de passagem então seria isso o que poderia salvar o Cardio né seria essa Parador Yoga Divino Yoga Divino que eu acho que vai ser o próximo CR né até foi no último Nem Play Responde né que eu respondi aí que eu acho que ele vai ser baseado no seu debuffer exclusivo a geladura e vamos ver se eu vou acertar também o Lune Lune é muito bom né precisa de upskill dele para né ver aí o despertar da armadura dele e pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo não foi no servidor de chinês né será que vai ter algum BO mas eu acho que ele vai aparecer ainda durante esse vídeo né na gravação desse vídeo mas é isso hoje foi mais um dia interessante as 10 diárias hoje foi interessante que veio o 2S veio o Deftool que eu estou comprando upskill dele e vamos para o próximo dia indo para o nosso sexto dia aqui tinha a galera comentando né porque que eu coloquei ou discordando ou achando que está muito assim defasado o Thanatos hoje no meta né na metia list né dos SS barra X quem que são os melhores investimentos atualmente o Thanatos ele ficou em nona posição dos 12 opções que nós temos ele ficou principalmente devido aí que hoje ele está um pouquinho obsoleto não tão obsoleto a gente está falando do Thanatos né que é um dos melhores personagens do jogo mas o Thanatos ele sim não brilha tanto como Outra né essa atualização de novos atacantes meta fez ele se tornar mais um personagem opcional do que um personagem essencial aqui em Sanktel Wicked por ele não ser tão exclusivo igual a Martemus igual a uma Sasha por exemplo ou o Ipnus no meta né que são personagens bem peculiares diria até insubstituíveis ele ficou aí em nona posição e isso mostra também que né o Thanatos realmente deve ser o grande reparo que deve chegar aí nos próximos meses e pelos meus cálculos o Thanatos ele vai chegar em dezembro janeiro por aí não deixa eu ver agora em fevereiro então mesmo que hoje ele não seja um investimento mas valoriza aí pegar alguma cópia do Thanatos né se tiver alguma atualização também na no Mercado Arena de Honra tiver upskill dele também isso aí vai dar uma valorizada no Thanatos porque né a gente espera se que não upa o ataque básico dele nem skill 2 dele assim eu espero e quando chegar o reparo dele a gente já deu um Thanatos também bem interessante ele ainda é um bom investimento por ele ser um ótimo personagem mas para a conta eu acho que tem outras opções melhores aí para quando você quer um DPS então vamos para o próximo dia então vamos fechar nosso último dia da primeira semana aqui do Oneiros e nessa última a gente vai fazer de acordo com o meu planejamento né dar 300 tiros já que no meu planejamento deu mais 800 gemas né então a gente vai fechar a restituição de 300 nesse dia aqui nesse compilado aqui vamos ver se a gente pega a Izuhiha não e vamos dar 60 aqui então número um aí obviamente se pareceu Oneiros nessa situação aqui eu ficaria no prejuízo de gemas mas seria melhor né nessa situação porque pelo menos eu iria conseguir pegar Oneiros muito mais barato né do que com menos fragmento né nossa seria tipo perfeito né ele aparecesse aqui que eu ia ter muito tempo para armar a mensagem dele então vamos lá para segunda rodada aqui em busca do nosso Oneiros tenso 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 cadê Izuhiha né vamos para terceira rodada vamos mudar aqui de ângulo vamos na estrela da expansão celestial conhecido como esse é quem é o grifo Minos terceira rodada vamos ver se o menos vai aparecer alguma coisa boa para a gente ou não cara eu estou muito mais hypado em pegar o Zuhir que essa aqui olha falando em essa apareceu um aí vamos para a quarta rodada e vamos ver também o tanto de fragmentos que eu consegui do Oneiros na primeira semana que a gente já consegue contabilizar também uma previsão de uma segunda semana uma estimativa zero aí é tensa vamos para a penúltima aqui do Oneiros para a gente fechar as 300 eu lembro que a meia contagem do meu vídeo eu esqueci que resetava o personagem gigante não cara gigante mas hoje está na mixaria essa daqui e vamos conferir quantos que ficou aí na primeira semana o yoga divino top duplo yoga divino galera duplo yoga divino delicinha duplo yoga divino porque é o próximo CR e espero que ele é um personagem que é da hora muito bem upado são invocações temáticas depois eu vejo ali vamos pegar aqui 300 pegamos mais 5 fragmentos não vai rolar de 450 pegamos aqui então na primeira semana 90 então a gente passou da metade que seria 75 ainda vou pedir no auxílio da legião mais duas aqui para ver se eu vou conseguir até que a matemática aqui por enquanto está favorável pedimos mais aqui e boa vamos agora começar a segunda semana então resetou aqui a nossa segunda semana vai começar e a gente reseta até o cenário também voltando para o meu quarto original então vamos começar do zero toda a contagem do oneiros aqui beleza para essa segunda semana e aproveita o momento até agora você não deixou aquela moral com o seu like e inscrição ou dá aquela moral e não esqueça de se tornar mais um novo candidato aqui ao canal beleza e também dá aquela moral com o seu like sei lá agora até eu buguei galera infelizmente perdemos as 10 diárias aqui então vamos continuar aqui com as nossas 40 estamos com 93 o negócio desse aqui ia estar bugado ali mas não está bugado só esse tem que ser alguém que está lá no recursos do jogo 2% gravou aí a mensagem nossa quanto tempo que eu não via ele e não faço questão que apareceu começamos bem já com dois essa aí né show de bola começamos ali também com mais dois fragmentos que é a média lembrando que meus cálculos é baseado por dia oito fragmentos que eu vou conseguir e quarenta ou seja a cada dez tiros dois fragmentos para quem viu aí o vídeo da estratégia então eu consegui um a mais ali vamos para a nossa terceira rodada vamos lá vamos imitar vamos imitar cadê os SS eu quero SS nem faz questão de ser janeiros desde que venha um SS e vamos para a nossa última que veio dois até que por enquanto os fragmentos estão legal vamos ver se a gente vai fechar se vir dois ou mais a gente vai estar com uma média melhor né por enquanto a gente está com sete e é fechamos com oito é continuamos na média né vamos para o próximo dia que vai ser gravado no celular porque eu não estarei com PC então só uma rapidão aí bora lá saiu o nosso sag sapure então o que que a gente vai fazer chorar para que venha o Oneiros o mais rápido possível porque o lance dos livros aqui por enquanto estão cabulosos né então vamos para o nosso nono dia a gente está quase pegando o Oneiros lembrando que na minha tabela estava previsto para eu pegar ele no domingo mas tendo obviamente uma boa chance de pegar ele um pouquinho antes então estou com o 122 aqui no momento veio 6 fragmentos galera 6 fragmentos então 128 fragmentos será que eu pego ele no sábado será que inclusive no sábado né amanhã que vocês vão ver daqui a pouco opa vai sair por no celular novamente né porque é sábado né galera sábado então eu vou gravar vídeo então só vou pegar lá no celular e dar aquela gravada e é isso né vamos ver o que vai acontecer aí agora mais 3 top e fechamos aqui com 132 então pô veio bastante fragmento né acho que veio 10 12 fragmentos desta vez veio muito fragmento muito bom essa empreitada aí que cadê as desurriam cadê as desurriam não veio dessa vez então bora para a gravação de sábado então faltam poucos fragmentos para pegarmos zoneiros aqui no nosso nono dia se não me engano faltam 4 dias então ao contrário da minha tabelinha lá que estava planejado para pegar no domingo que hoje é sábado vamos pegar boneiros hoje no sábado porque vou ter mais um dia para farmar amizade e talvez eu possa subir um level de amizade dele e assim economizando mais geminhas aí também então bora vamos lá vamos lá vamos lá aqui a gente vai não vai ser 40 diários vai ser até pegar os né só quem se importa vamos ver aí tentar pegar com zero não ajuda não com o mínimo possível veio dois fragmentos agora e aí a gente já começa a farmar amizade já fica aí duas horas farmando amizade e a gente vai conseguir 800 pontos de amizade se não tiver nada errado fora o que a gente ganha de restituição né do Oneiros e aí eu pego mais algumas cópias da Izuhiha né vou trazer mais vídeos da Izuhiha pra vocês já saiu o primeiro vídeo né o combinho dela comigo e com o nosso Afrodite né ela ainda tá precisando de upskill obviamente todos upskill conseguir dela foram né nesse vídeo aqui inclusive eu gastei né se vocês retornarem aí alguns minutinhos do vídeo eu teria lá mais de 5 mil gemas comum e eu estou com menos de 5 mil porque eu abri umas mil gemas comum pra ver se eu pegava cópia dela e não deu cópia dela né infelizmente não sei se foi azar tipo uns 20 a 30 classe A ó o Death 2 hein o Death 2 muito bom tô pegando cópia dele lá no mercadarino de honra tanto já cara pelo menos veio um Mizzuhiha mas aqui eles estão mendigando também esses fragmentos vamos ver ou vou conseguir por 300 fragmentos ou vou conseguir aqui uma cópia inteira dele olha veio um Alune cara Alune cara cara se vir SS eu já tô feliz já falei pra vocês se vir SS pode vir qualquer ou não precisa ser necessariamente o Neuros vem SS galera aqui a conta de upskill de SS é um pouquinho defasado né então vamos lá nada por enquanto aqui também tá mendigando faltam dois fragmentos pra enterar nossos 150 e pegar nossa primeira cópia do O Neuros vamos lá cadê os Isurriha Isurriha Oxon Sapuri muito bom embora o meu já tá quase full né ou já vai ficar full não sei nossa veio um fragmento cara que chatice eu não lembro quantos tiros que eu estava antes pra falar a verdade só B também e aqui a gente pegou dois fragmentos ok conseguimos uma invocação aqui do Oneros vou começar a farmar a amizade dele e aí amanhã vocês já podem acompanhar no tanto de fragmentos que eu estarei por amizade tá vamos pegar aqui pra vocês verem como é que vai ser eu vou ter que dividir um o livro pra liberar food que provavelmente meu e-mail já deve estar bem foda de food pra liberar espaço sair torrando também um tanto de livro roxo pra passar assim quando tiver uma paciência pra passar todo mundo pra desestrelas eu faço vamos aqui raridade SS pegamos nosso primeiro Oneros aí ó pegamos nossa conquista seja bem-vindo Oneros quanto sacrifício você tá me passando é uma aprovação mesmo esse Oneros então aqui eu já vou pegar ele e vamos dizer só de amizade aqui que eu já tenho farmado pelo game deixa eu só voltar aqui e vamos fazer aqui a restituição dele ó eu estava hoje é quarta quinta sexta sábado era pra chegar no 160 né então deu 220 então eu gasto aqui uns que foi 60 tiros não foi 100 tiros né hoje hoje foi 100 tiros aí pra pegar Oneros bastante amizade dele vamos ver o tanto de de amizade que eu vou conseguir dele aqui já de cara eu vou conseguir um level né de amizade dele e aí a gente vai conseguir mais um level só hoje dois levels talvez só hoje então amanhã já deve estar com 27 fragmentos a mais dele então vou começar aqui aquela lutinha pra upar o Oneros farm a amizade dele e vamos para o domingão ver se vai aparecer a próxima cópia ou não e próximo dia tchau Tchau. Finalmente chegamos no último dia do Oneiros, vamos ver como que tá o resultado aqui do Oneiros, né, deixa eu conferir aqui se vou receber aqui o auxílio da legião ou não, né, eu já pedi, já, é, ganhei só o meu segundo fragmento aqui da minha conta secundária, vida segue, a gente vai ficar com menos um fragmento, e, pô, o vídeo já tá gigantesco, né, galera, pô, se vocês não deixaram aquela moral aí com like, poxa, 74 fragmentos, ainda posso colocar amizade neles, aqui, ó, acho que vai ter mais algumas amizades de bônus nele, vamos ver se eu subo mais um level, opa, subi mais um level, 264, faltam 11 pontos de amizade, deixa eu só ver aqui se a gente vai conseguir no treinamento, treinamento aqui eu consigo elevando 11 habilidade, não, o objetivo é gastar os livros antes, é, eu não vou ganhar pontos de amizade aqui, aqui, mas na restituição dele, deixa eu ver, eu vou ganhar aqui 5, uns 150, vamos ver, vou dar mais 150 tirinhos aqui, e ver se, e vou economizar 9 gemas, então, matematicamente fala, quando eu chegar aqui 600 gemas, eu já posso pegar ali, 600 gemas, eu já posso pegar ali a restituição, então, bora lá, é, expectativa, e o Zuhiha, né, tô muito hypado em testar times aí da Zuhiha, então, venha, muitas Zuhiha nessas 150, eu não lembro quantas gemas que eu tenho desde o início, porque, como tava tendo aquela restituição de, a gente, cadê aqui, ó, vou na Grow, ó, vou na Grow, vou aqui, ó, vou na Grow, sumiu a Grow, né, ó, vou na Grow, o Grow do demônio, pronto, vou na Grow pra vir muitas Zuhiha, então, como tem aquele negócio de restituição, de duas gemas de ar e tal, então, teve 14 gemas de bônus a mais aí, aluno, muito bom, né, vai chegar o CR dele amanhã, eu estou bem, vocês? Assim, diminuiu meu hype, como eu mostrei pra vocês no vídeo, jogando com ele, né, então, não sei, eu só quero testar, tá, é, fica aquela curiosidade pra ver se vai dar certo ou não, mas meu hype diminuiu bastante, do Lune, hoje no vídeo da manhã, né, eu falei um pouquinho mais sobre o, o Lune, que ele não está aparecendo nos chineses, e, tá tenso, não queria ter alguma gameplay pra vocês, mas talvez eu tenha gameplay dos Guarves Galácticos, no rank lendário, né, ó, por exemplo, e o Zohir aqui nada, né, e o Zohir aqui nada, depois disso daqui, eu não sei se eu vou querer fazer mais, pegar 300 fragmentos, de Luneiros, depois desses tiros tudo aqui, que, que eu gastei, né, gastei gema pra caramba, não recomendo vocês fazerem isso em casa, tá, mas se vocês tiverem gemas infinitas, sei lá, 2000, sei lá, talvez quando vir um outro SS, ou um banner de, de duas semanas, pode ficar legal, se fosse pelo menos 120 fragmentos, com certeza, se vir algum banner, S, de duas semanas, eu acho que eu faço isso novamente, aí vai ter uma restituição bem melhor, lembro que até hoje, acho que só teve o cano de gêmeos, que veio desse jeito, não lembro de algum outro personagem, que veio com essa temática aí de, de como é que fala? Essa temática de banner S, com duas semanas, eu só me lembro do cano de gêmeos, assim, dá pra eu calcular quantas gemas que eu gastei, tá, a gente vai pegar a primeira semana, que eu gastei 300 gemas, e a gente vai somar o tanto que eu gastei aqui, mas a restituição, ah, muito cálculo, que eu não vou querer parar meu tempo pra, pra calcular não, então o vídeo já vai desembolar, já vou terminar essa gravação, já vou entrar em live, saindo da live, já vou editar pra postar pra vocês, aí eu não vou parar pra calcular não, mas se alguém quiser fazer esses cálculos, fique à vontade, se vocês tiverem bastante tempo aí, pra fazer esses cálculos, de ver o vídeo do início ao fim, o tanto que eu gastei, posso dizer que foi 14 gemas de restituição, na troca limitada teve, teve mais 10 de bônus, porque troquei 40 por 45, então tive duas vezes, deu mais 10 gemas de bônus da restituição, e fora todas as restituições diárias, 7 restituições diárias, mais 60, 100, 200 e 300, duas vezes, essas restituições aí, que eu estou recebendo, e vou receber, possivelmente, a de 450 aqui, tá faltando 50 fragmentos, já estou chegando aqui na 600, vamos ver também o level da amizade, que eu vou ficar, assim que eu iterar aqui, 610, vamos lá, quando tiver 600 ali, a gente já vai ver o nível de amizade, que eu consegui evoluir o Oneiros, e aí pensando numa próxima oportunidade, caso eu tenha coragem de fazer isso, talvez eu dê mais tiros antes, para que eu tenha mais tempos de farm, e assim eu consiga, pegar talvez um level de amizade a mais, talvez, então vamos ver aqui, pelo meus cálculos da minha tabela, estava mais ou menos, umas 800 gemas que eu ia gastar, estou com 107, agora nós vamos pegar aquela amizade, e as vezes o Rio não apareceu nenhuma, se eu não me engano, só apareceu a Kaede, opa, farol é bom, vamos lá, Ok, cheguei no nível 7, de amizade aqui, acho que mesmo se eu tivesse pegado, um dia antes, eu não teria o suficiente, para subir de level, precisaria de dois dias antes, para subir, o level aí, para a próxima amizade, ok, vamos continuar aqui, já subimos para 122 fragmentos, cadê você Oneros, cadê você Oneros, independente, tá galera, se vir um Oneros agora, eu vou, gastar gema, até vir o terceiro Oneros, mesmo que venha, Oneros agora, tá, mas eu adoraria que viesse, para eu não gastar, dois livros a mais dele, lembrando também, que como, acabei de citar para vocês, nesse vídeo, agora no finalzinho, que eu vou fazer a live, do meu Oneros, possivelmente, eu devo deixar ali, um 4, 5, 5, e se vocês quiserem ver, as gameplays, do meu Oneros, cara, vou deixar no comentário fixado, só liberar, mas se eu tiver esquecido, tem aí o link, na descrição, do canal de lives, só procurar lá, do, vai estar o título da capa, meu Oneros, build, treinamento, Oneros, 1455, ainda não fiz a capa, mas vai ter lá, o Oneros na capa, vocês poderão ver aí, aproximadamente, duas horas de live, eu não sei, porque agora, falta 16 minutos, para o DG, então, o vídeo está rodando ainda, né, 15 minutos agora, para ser mais exato, para quem não sabe, eu faço lives, normalmente, é no horário da tarde, de duas às quatro, a galera fica me pedindo, para fazer live à noite, tá, a noite eu tenho sono, a dez da noite, eu fico querendo cama, eu fico querendo, dormir, embora eu durmei à noite, mais ou menos, mas eu fico querendo dormir, fico vendo série, anime, ou descansando, eu já estou cansado, faltam 14 fragmentos, galera, nesse intervalo, alguém poderia fazer, alguma doação, para mim, de fragmento e tal, mas, não está acontecendo, não, cadê a Zizurriha, cara, estou preocupado, com a Zizurriha, faltam 11 fragmentos, então, estou doido, para, testar, as Zizurriha, aí, esse, negócio fica flopando, aí, opa, mais um S, ó, o Minus, não faço questão do Minus, faltam, bom, ai, vem 9 fragmentos, já veio uma vez, não custa nada, vem uma segunda vez, as minhas gemas, assim, horríveis, horríveis, minhas gemas, eu floppei, literalmente, minhas gemas, para trocar livro, para fazer 60 diários, ali, eu estou com 700, né, porque eu tenho a restituição, deve ter alguma coisa ou outra, lá no inventário, sempre tem, opa, Xion, será que o Xion, já vai ficar 1555, agora, opa, o Feu, ele sim, eu não venho tão mal, agora, não, hein, não, sai do jogo, não, né, quero só sair daqui, faltam 5 fragmentos, e lembrando, né, eu estou gravando hoje, mas amanhã, eu vou gastar 15 mil diamantes, por causa do evento do gato de flores, é, então, não tenho 60 gemas, não, né, galera, tem aí, vou ter que focar aí, no gatinho, parar de dar 60 semanais, que normalmente, para quem não sabe, eu faço 60 semanais, tá, 10 de quarta, a segunda-feira, vou ter que dar uma pausa aí, ah, sério, que vai vir zero agora, cara, não vem zero não, vem zero não, tá doido, vamos lá, vem 3 fragmentos, ou mais, eu vou em 1 em 1 agora, galera, que pode vir 1 antes, porque a gente está querendo economizar a gema, né, então, vamos fazer só em 1 em 1, até vir aí, um fragmento, pronto, gastei 3 geminhas, ao invés de gastar 10, então, deu uma economizada aí, e agora, a gente vai ver a luta, para conseguir o meu segundo oneiro, só deixa eu só, dividir alguém aqui, para a gente terminar invocando aqui, o segundo oneiro, está cavando, paridade, a, a werda, vamos lá pegar aqui o nosso oneiros, e aí, vocês vão ver o shot, conseguimos aí, dois oneiros, e aí, será que vale a pena? Eu acho que não, né, mas, enfim, pelo menos, está demonstrado aqui, para vocês, aproximadamente, o tanto que custa, pegar dois oneiros, aí na conta, tá, vamos ver então, o total, aqui, então, redundando para 600, é, acho que não vai valer, gastar mais, 67 gemas, para pegar isso tudo, não, que aí, vou gastar 67, vou gastar 52, vai ter 15 fragmentos, muito interessante, amizade não vai servir para nada, é, vou deixar quietinha aqui, deixa isso aí, né, cara, porque eu posso trocar 40, 55 gemas, daria um livro, né, 30 fragmentos, então, não está um custo-benefício, tão interessante não, essas flores aqui, mas, para flores, então, foi isso aí, 300, mais, 9, 300, deixa eu tentar fazer um cálculo rapidinho, aqui com vocês, então, o quanto que eu gastei, 300 na primeira semana, mais 593, deu 893 gemas, só que aí, de restituição, eu tive 40 diárias, por 14 dias, né, então, eu tive aí, tá, 7 vezes, 14, 98 gemas, de restituição, tive a restituição aqui, 60, duas vezes, que são mais 10, mais 10, tive a restituição aqui, de 100, que é mais 10, aqui, é, 10 gemas, 10, 30, 50, né, então, eu tive mais 50 de restituição, 158 gemas, e tive mais 15 aqui, deixa eu ver, mais 15 aqui, dos 450, então, eu tive 173, então, 173, menos, 993, é, 993, tá, eu errei o cálculo aí, falei, 993, será que eu falei, eu gastei, 820 geminhas, para, pegar, oneros, não, porque eu tive, mais 10, de troca limitada, de troca de 40, para 45, eu pôr 810, tá certo, e, eu também tive, a do evento, né, que tava tendo, duas gemas diárias aí, mas, não vamos contar elas, nesse cálculo final aqui, porque, ela é um evento esporádico, e tal, não, reflete, a realidade, de quando vai acontecer, um próximo banner, pelo menos, a troca limitada, normalmente vem, não vale a pena, contabilizar, mas, se não contabilizar, 820, esse aí, foi o custo, que eu tive, isso, farmando, a amizade, do oneros, até o nível 7, se eu não me engano, para reduzir, aí, a quantidade, de fragmentos, para pegar, a segunda cópia, e, não, peguei, uma cópia inteira, com quase, mil, gemas, ah, não, errei aqui, eu gastei, foi, 893, galera, estou errando aqui, eu, na verdade, gastei, 710 gemas, ah, não ficou tão caro, não vocês acham, que ficou tão caro, na Sasha, eu gastei, 600 e alguma coisa, é, o oneros, veio bem aí, veio bem aí, na minha conta, né, então é isso, se vocês quiserem, ver o vídeo da Sasha, vou deixar nos cards, aí, para vocês verem, como lá, flopou para caramba, ah não, mas aqui também, qual que é o lance, é porque aqui, eu já, upei com, com a restituição, né, all-in, que normalmente eu faço, e dá aí, umas 600 gemas, no SS, é diferente, aqui não, isso aqui, foi quase, quase igual ao all-in, né, gastar tudo no primeiro dia, pô, aí, só para vocês verem aí, a comparação, consegui dois, oneros, né, com 700 gemas, e o all-in, lá na Sasha, deu, 650, 680, eu sei que foi, muito caro, minha conta da secundária, flopou para caramba, mas é isso, como o vídeo já está muito enorme, não vou enrolar mais, comenta aí, com quantos tiros você pegou aí, o seu oneros, se você usou ele, se você está gostando, comenta aí, porque agora, vamos saber se ele é flop ou não, igual a galera está falando, vou trazer minhas primeiras impressões aí, lá para quinta, sexta-feira, deve sair o vídeo dele, então valeu, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho